Parece que Deolane Bezerra é uma influenciadora digital e advogada brasileira com uma impressionante base de seguidores no Instagram. Sua presença nas redes sociais explodiu em 2021, principalmente após o falecimento do famoso funqueiro MC Kevin. Sua trajetória, sem dúvida, a tornou uma figura de destaque tanto nas redes sociais quanto na mídia em geral. É notável como ela conseguiu conectar-se com um público tão amplo e demonstrar sua força diante de desafios pessoais difíceis.